Uma mulher de 31 anos foi encontrada morta ontem à noite no Jardim Tóquio, zona oeste de Londrina. A vítima estava caída no corredor da casa onde morava. A mulher, identificada como Vanessa Fernanda dos Santos, 31 anos, foi encontrada sem vida no corredor da residência, na rua Ashiro Kawasaki, Jardim Tóquio, na noite deste domingo. O companheiro da mulher, há seis meses, foi encaminhado à delegacia, a princípio como testemunha. O perito da criminalística foi acionado para ir até o local do achado de cadáver desta mulher ontem à noite e encontrou alguns sinais de violência nos pulsos e também no pescoço da mulher. Foi encontrado alguns remédios ali, medicamentos ali, por sobre a cama da mesma, né? Ela se encontrava sozinha. No entanto, ali no atendimento do local ali, foi relatado que o casal ali que vivia na casa já tinha tido algumas desavenças aí desde quinta-feira, inclusive a solicitação da PM no local, né? Teve por duas vezes aí na quinta ou na sexta-feira e até a princípio de fato entre o casal. E essa senhora foi encontrada no chão, tinha alguns hematomas ali na região do pulso, ali na região do pescoço, ali da cravícula, né? No entanto, se antes dessas atritas que tiveram o casal, né? Pode ter sido ou outra situação. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal para ser feita a necrópsia, a causa mortes, né? Para saber, em princípio, a causa mortes, o que levou à morte dela para depois dar um norte na investigação. Só confirmando então, doutor, esses hematomas que o senhor encontrou no pescoço, no pulso, seria de uma briga anterior do casal, né? É, como no dia anterior, os dois dias anteriores já teve relatos aí, inclusive com a PM no local, né? Que o casal se encontrava em desafeto ali, pode ter sido em razão dessas discussões, né? Anteriores, né? Então vai ser apurado no Instituto Médico Legal para ser feita a causa mortes. O companheiro estava por lá, chegou a ser encaminhado para a delegacia, para a averiguação, mas como testemunha, por enquanto? É, segundo a informação, ele teria saído por volta das 11 horas da manhã, né? E daí a família, os pais ali, notaram a ausência dela, né? Não atendia telefone, o negócio foi até o local e encontrá-la já em óbito.